Legendas por TIAGO ANDERSON No final temos um objectivo Que é chegar a uma zona segura Onde os zombies não nos conseguem apanhar E ai sobreviver Entretanto temos que imitar que os zombies chegam ao pé de nós Temos que comprar uma arma de inicio Uma boa arma, convencer uma arma muito forte logo ao inicio Depois temos que fugir dos zombies Agora estou aqui a escapar A desculpa pelo som é que há muita gente a disparar Mas eu já deixei ao máximo Não podemos deixar que os zombies entrem Mas temos que ir ao máximo Ou até nem vou ficar aqui porque a porta pode abrir Está escondendo-me mais aqui assim Estamos aqui A porta vai abrir nós vamos abrir Ah temos preso com a cabeça Não, 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 não Foz, 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 foz Há cervezas que tem granadas estes por acaso Acho que não tem granadas para afastar os zombies E as próprias granadas pegam fogo aos zombies Desculpa passar e não prender Não consegui passar Teste de ser muito cuidado mesmo Veja só com cuidado de zombies Estou aqui para o filme com menos brilho para explicar algumas coisas Para quem nunca viu como é que este modo funciona Muito basicamente O zombie tem que tocar assim no humano Basta uma facada Nem interessa ao lado Basta uma facada Para infectar o humano e esse humano passar a zombie E o objetivo é mesmo este Eu como zombie vou ter que tentar impedir que os humanos cheguem ao fim E os humanos como humanos o objetivo deles é sobreviver Faz sentido Fiquei aqui preso no sítio E acho que tenho que fazer aqui uma coisa que é Z Tele Em 3, 2, 1, vou ser teleportado E já está Bem é isso basicamente pessoal Para quem não sabe o que é zombie mod Isto acho que foi uma explicação simples Temos que sobreviver aos zombies E se passarmos a ser zombies temos que fugir Temos que fugir atrás dos humanos Está a subir aqui Este mapa aqui até gostei bastante Até pareceu um mapa simples Nunca tinha jogado nele Mas neste episódio vou tentar mostrar dois mapas diferentes Olha Esta vez já foi Mas agora novamente ser humanos e tentar Não nos atrasarmos Porque pelo malí foi nós Fomos com o buraco atrasarmos um pouco E E Ficamos muito para trás Aqui O zombie nasce aleatoriamente Acho que são 3 zombies Ou um zombie já não me recordo Pode ser eu Pode ser qualquer pessoa aqui do jogo Para nascer zombie ao inicio Agora aqui somos todos da mesma equipa Somos todos amigos Olha Nasci zombie Olha fui eu mais Mais que 5 Eu mais 4 melhor dizendo Não Eu mais 5 Eu mais 5 Como os zombies Agora basicamente temos que esperar que eles se distraiam E avançar para os matar Mas ser zombie é totalmente aleatório Eles acabam aqui os tiros Agora temos que acertar Temos que tentar Akin já foi Deve ter ficado para eles ali algo assim Agora é fugir atrás dos humanos Não pedi que os humanos conseguem fugir Já temos muitos zombies Mas que os humanos já não tem qualquer hipótese É já não tem qualquer hipótese Já vai ser fácil entrar Já entramos E ganhamos Muito bem Eu queria que é ser humano do que ser zombie Foi bem fácil Aqui é preciso mesmo um grande trabalho de equipa Nós agora ganhamos como zombies Mas eu gosto sempre mais de ganhar como humano Porque tem sempre mais aquela vantagem de chegar ao final do mapa E mostrar todo o mapa Vamos lá fugir Espera agora não nos cheiro zombie É por norma Não se dá as duas vezes seguidas de zombie Mas nunca sabe Ficar atentos Ainda não nos cheiro zombies Olha aqui já nos cheiram Viram? Pronto Ficaram aqueles 6 a zombie Isso serve até Até tem muita gente a zombie Para o meu gosto Tem muita gente mesmo Ahn Agora se pode aparecer ali no chat Quanto tempo é que falta para aquela porta abrir Nem vou aproximar muito a luz Já está Já está a abrir Vou pôr a faquinha para correr mais depressa Porque quem não sabe No contra-strike global offensive A faquinha faz correr mais depressa É mais leve Corre mais depressa Ufa Ficamos este lado Só vou avisar agora também pessoal Quem não conhece este jogo A jogo não é baseado em zombie Contra-strike acho que a gente conhece É um jogo tido E isto aqui é um modo Criado por fãs Criado pela comunidade Este jogo É um modo bastante divertido É um modo bastante divertido Se a porta quiser abrir dentro De muito pouco tempo Já está a pedir que eles entrem Eu vou mesmo estar assim à porta E poder disparar ao mesmo tempo O burlho é censurcedor Mas só não há outra hipótese De não fazer assim tanto barulho Se eu baixar mais Eu não consigo deixar de ouvir O ambiente do jogo Vamos em primeiro lugar Estamos em primeiro Há pouco não pode Ah conseguimos a primeira agora Ah os homens já nos apanharam Não 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 Fui o ultimo sobrevivente Ehehe O mesmo ultimo Bom vamos fazer mais uma vez neste mapa Que é para a seguir eu conseguir mostrar Outra diferente Vamos por aqui Vamos por aqui Só quero não nascer zombie E ver se a equipa se junta um pouco mais Se fica um pouco mais unida Para evitar que Nós percamos outra vez A porta vai abrir dentro de segundos E senão não cria os zombies Já está mesmo a criar zombies Não tarda E... Já cria os zombies Já estão livre mais Agora são 5 zombies São 5 Mudei que há pouco eu não sei Mas não há uma ordem de certo Agora nós vamos ali ao fundo Não escondirem Já está a abrir Já está a abrir Ah Caí na armadilha E vira zombie Querem ver? Esquece sim completamente que havia ali uma armadilha E caí nela Mas não faz mal Vamos já Buscamos assim a mesma Zombies Vamos tentar apanhar os humanos E a seguir mostrar outra mapa Vejam aqui pessoal Este mapa já vezes tem armadilhas E eu caí naquela Não sei se haverá mais Ai Quase Ai Bias não está a entrar Não está a entrar Ai 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 Dessa vez de difícil até Quando fica a porta eles começam a abrir e que começam a não perder terreno Começam a não perder terreno E aqui Estranha os uns dos outros Vai amigos. Vai Não vale a pena Vamos aguentar aqui 2 segundos Quando eles começarem a abrir não tarda Ok Ainda não, ainda não, ainda não. Agora entrámos, já ganhámos. Ah, não entrámos nada aqui. Esse alto tinha-nos entrado. Ui, já estamos só consigo mil de vida, mas... Olha, este já foi. Chegou para trás, já foi. Ui, entrei, 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 entrei. E consegui, consegui, consegui voltar. Eiii, o Master entrou. Ah, o outro. Eiii, este round foi nosso round. Está quase a ser nosso mesmo. Já não faltam muitos players para ser nosso. Alguém deve ter ficado para trás. Ou então foram aqui por este lado. Não, não vai ter lado nenhum. Podia ter ligado a lanterna logo assim. Bem pessoal, nós vamos só encontrar aqui eles a seguir. Vamos então mudar de mapa. Como vocês verem é um mapa diferente de Zombie Escape. Vamos só ver se encontramos os outros. Ah, vai meter por aqui. Cuidado com isto. Uh, não tinha visto isto. Ui, se aqueles dois ganharem, não. Acho que não vão ganhar. Ah, escorreguei. Mantigou a cabeça, melhor dizendo. E já ganhou. Bem pessoal, eu já volto a outro mapa para vocês verem outra visão deste mod. Até já. E bem pessoal, estamos agora aqui para o segundo mapa. Estão preparados. Estão preparados, desculpas. Ah, sei que é Zombie Escape. Sei que tenho de escapar, como os outros. Mas sinceramente nunca. Nunca joguei nele. Não sei o que é que me vai esperar aqui. Ui isto mais parece um mapa de Parkour. Não é por nada. Tem aqui uma janela. Eu vou atrás deles que eles talvez já tenham jogado. Isto é bem não nascer zombie que eu queria primeiro analisar este mapa como CT Ah, mas e agora? Vamos para onde? Ok, os zombies estão ali Será que era mesmo por aqui? Vem ali bicho Ah, vou fechar a porta E agora? Ah, isto já está a vir Ok, ok, eu vou mesmo segui-los que é sempre o mais fácil Isto é uma espécie de parkour ou algo assim E temos que esperar naquelas zonas para que box de cimento venham ter connosco Isto é um portal agora? Não sei é? Não sei se é como for Mais uma vez temos que esperar e não, os zombies chegaram Não, já fui apanhado pronto Uff, mais um mapa Onde temos de chegar mais equipes Isto é o ideal é jogar com um... Talvez juntar um grupo muito grande e jogarem É o que eu recomendo para novos jogadores deste mod Vai estar uma que é mais rápida É o normal Nós estamos aqui a escolher um nível Posso que não vi aquele salto Vem aqui tanto a gente deve se ter cuidado Isto ficou preso no boneca, acho eu Já viu Por aqui... Olha, boa Não fique a zombie Não fique a zombie Esta porta Eu vou entrar por ela Mas vou fechá-la a seguir E agora temos de parar aqui então Isto cresce Isto cresce Isto venha Eu vou esperar contra aqueles bando Que eles venham Mas não Eu vou parar agora a tensão aqui Ai 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 Eles vão vir a tirar um pela porta Não E atacaram logo assim Mais uma Mais uma vez Ai deixamos mesmo para trás Mais uma vez Ihhh vejam só o tamanho disto aqui Fogo Bem Vamos lá tentar outra vez Isto aqui é o zombie mod É daqueles jogos que Ganhamos sempre Sejam Um lado ou do outro Ganhamos sempre Se vamos para zombie Ganhamos em zombie Se vamos para CTs Se os CTs terminam connosco Ganhamos nós Quer dizer Não ganhamos sempre mas Podemos ganhar quase sempre Vá Temos de dizer assim Hmm Sempre dá para vir por aqui Estavam com razão Mas então é bastante complicado É bastante difícil Ok Vamos já passar Agora atenção Que eles vão vir pela porta Falta quantos segundos Por acaso mal para ser Não Não Mas já Já cresceu Rapid Foz 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 Isto é tanta gente a fugir Temos de ser fortes Temos de ser fortes Temos de deixar que os zombies cheguem ao pé de nós Não estou a ver nada praticamente Ok agora supostamente isto vai abrir um portal Vamos ver por aqui Sparar 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 Quem gostar deste Oh e agora E agora Isto ficou azul Ah não está sempre azul Ah não é por aqui E fazíamos teleporte Boa boa Vamos em frente Eu não sei se aqui vai haver armadilhas Ok agora supostamente isto vai abrir aqui Ok Vamos parar contra isto Para os zombies não passarem por aqui Se ele estava a dar para... Ah deve abrir aqui mesmo Se ele estava a dar para... Estava a dar para o passeio Estava a dar contra os zombies Estava a dar um mesmo É a defesa Está a porta Porque senão Não vai abrir aqui Já está Está a abrir Está a abrir Ah não é por aqui Ixi Aqueles já caíram E eu também E como é que eu caí Eu não sei... Eles se estão bem acho eu Uau Bem continuando É sério só temos de ter muito cuidado neste mapa Já num outro time temos de ter cuidado com as armadilhas Ou com a armadilha neste aqui É mesmo de forma geral Mas eu tinha a ideia que tinha caído bem. Não sei se existe ali alguma regra, algum sitio que não podemos pisar. Não sei. Isto está em nível agora, nem reparei bem. Mas deve ser normal. Deve ser normal lá mesmo. Eu não sei por acaso, não sei como é que se muda o tipo de nível aqui. Não sou eu que controlo. Não sei se é alguma zona que se controla aqui. E agora vamos para esta parte. E estamos zombis. Não sei se não é difícil agora. Vai ser realmente difícil pessoal. Cresce, cresce, cresce. Boa. Vamos ter que ter cuidado. À vezes eu não vejo o caminho com tantas pernas. Isso é complicado. E há muita gente que ficou para trás. Estou a ver um mau destino para isto agora. Onde será que se eu for? Para aqui. Para aqui. Para aqui. Ah, dá. Boa, dá. Já fiz zombis ali ao fundo. Cuidado, cuidado, cuidado. Ainda não consigo reparar. Ah, já está aberto. Agora descender, descender. Recargar a arma. Vai abrir ali. Ok. Pescar todos cá atrás. Ali é um mano. Mas já está um zombi, acho eu. Já, já, já. Vem um zombi para atrás. Mas tarde, não sei se vai das minhas escolhas. É bom porque ao perto. Tem muitas balas. E tal, porque está fácilmente com os zombis. Mas ao longe. Calma, está a descer. Eu quero agora aqui é preciso ter muito cuidado. Ok. Aqui. Ah, fui apanhado do bosom. Ah, nunca vamos conseguir chegar ao filho deste mapa como humanos. Isto é bastante complicado. Pelo menos já estamos a explorar um bocadinho mais. Ah, agora um bocadinho, um bocadinho. Muito bom. Ok, ele agora subiu por aqui, não foi? Vocês subirem na lateral. Ah, queria vos mostrar uma coisa só. Subirem na lateral. Sobem mais depressa. Pelo menos no antigo CS era assim. Aqui acho também é. Nasci bugado. Ah, já está. Agora assistimos ao pessoal que tinha nascido bugado. Algo assim. Há muita gente aqui a cair. Viram, viram? Isto é das pernas pessoal. Muitas pernas a andar causa estes problemas. Iiii, não chega o zombi. Iiii, não, não, não. Isto já estava premeditado. Iiii, é em hard agora. Há pouco se calhar também era. Não sei. Caso não sei como é que funciona essa regra aqui de colocar em hard ou não. Não sei se existe uma regra básica ou base para isso. Está no hard. Ai, 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 ai. Na cá, na cá. Não, não, não. Ah, é aquele que caiu. Ah, ah. Então, estávamos a dormir, pá. Vamos tentar mais uma vez. Pessoal, vocês gostavam de ir este jogo aqui em live stream. Este jogo não. Este mod. Zombiescape em live stream. Se gostarem só digam aí. Digam aí. Quem sabe. Se muitos de vocês disserem. Dê muita joinha. Dizeram. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Eu gosto. Talvez hoje. Estou a arranjar um tempinho para fazer uma live disto. Quem sabe. Se vocês gostarem bastante. Tu, tu, tu. Ok. Agora nós temos que nascer como. Humanos. Temos que ficar humanos, melhor dizendo. E agora está no easy. Vamos ter que passar. Não sei de nada. Tem que olhar alguém para aqui. Não vai pisar um buraco daqueles outra vez. Perseguir aqui. Ui, ui, ui. Isto quando eles dizem aqui. Easy size. Para nós? Ou para os zombies? Cai, cai, cai. Cai, cai, cai. Cai, cai, cai. Reparem que nós temos mais bolas que no normal. Mas no voo. Porque no carregador temos. Neste caso é 200. Talvez. Como é normal. Vamos, vamos. Não. São 150. 150. Ixi. Já estou aqui. Já estão aqui atrás dos meus zombies. Eu estou a dar facadas dos meus zombies. Ah. Morrei. O barrigado. O barrigado zombies. O barrigado. O barrigado. Morraram-me. Não. Outra vez. A sério. Ah. Vamos se lixar. Vamos subir por aqui. Ih. Agora há tantos humanos vivos. Como é que nós ficamos tão para trás? Tive uma ideia que não estavam a ser tantos humanos à minha frente. A ver se é que é certo é que nós ficamos bem para trás. Vamos tentar entrar aqui. Eles estão ali ao fundo. Temos de conquistar aqueles humanos. Já estão bem adiantados. Já. Ai. Cabeça. Já abriram esta porta aqui. Ah. Já alguma coisa pessoal. Vocês estão-me muito a perguntar. Quando eu ponho vídeos de Counter Strike. Sim pessoal. Este jogo é pago. Está na Steam. E sim um preço muito, muito apelativo. São cerca de 15 dólares. Que para um jogo novo é bastante bom. Este jogo vai ter sempre muitos mods. Vai ter sempre uma comunidade grande a trabalhar nele. Isto eu recomendo comprar. É uma compra. Não se vão arrepender. Claro. É só tem moda online. Como por exemplo o Counter Strike antigo. Source. 1.6. E é sério. Outra vez. Eu não acho tipo bugado. Algo assim. E agora fiquei tão para trás. Aposto de falar nascer zombie. Ou ficar zombie. Está no easy outra vez. Estão sem vocês. Viram? Isto é que eu não gosto de nada. Muitas pernas. E buracos no caminho. Há sempre sentido. E nascer zombie. Acho que quem morre aqui ao inicio. Fica zombie. E antes. Estou basicamente expulso para lá. Oh a sério. Ai estou num bug do mapa. Temos que subir subir subir. Isto caiu. Ah maldito. Mas também fiquei mais à frente do que eu. Vamos por aqui. Aqui neste jogo pessoal. Vocês ficarem humanos. E pensarem. Ah se eu ficar para trás. Vou ganhar o mapa. Não pessoal. Aqui. Os zombies chegaram ao fim. Antes. Primeiro que os humanos. Ganham os zombies. Isso. Atenção. Aqui a intenção. Quem chega primeiro ao fim. Mas no caso dos zombies. Os zombies podem. Estar para casa. Tudo sério. Para-me de fazer isso. Vou morrer aqui. Vai já. Vai já. Vai já. Vai já. Vai já. Aqui só tenho. 3.000. E tal. Também é só para recordar. Só que os zombies. Nascem com muito. 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 Mais HP. Os humanos. Como é lógico. Porque eles têm que sobreviver. Os ataques dos humanos. Dois. Já fugiste. Já fugiste. Estavas de toda armada em campeão. Fugiste logo. Não me digam que é desta vez que os humanos conseguem chegar ao fim disto tudo. Ui ui. Pois é. Acho que os humanos vão chegar sim. São muitos. Muitos zombies. Muitos. Muitos zombies. Estão muito fábricas. Estão muito mais. Estou subindo. Estão muito capaz. Estão muito capazes. Estão muito capazes. Vai zombir. Onde é vocês estão pá? Quando saiu ali. Vocês já estão contaminando? Vai 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 vai. Batei uma facada. Salta salta. Iii conseguimos. Conseguimos zombis. Estou. Uma batiga cabeça em algum lugar. Ah mas só conseguimos matar este pessoal que ainda estava aqui um monte deles. Prontos a serem chinados. Devo levar uma facada. Está. Parkour. Uau. Ah vai lá que flashe aqui. Mas temos de ser bons em parkour. Aqui não há o chifre para nos segurar no bloco. Temos de ter mais cuidado. Ah penso que seja por aqui mesmo. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Vamos lá subir agora. Ah aquele caiu. Ah. Jogou-se tarde. Não reparei. Mas só sei que não conseguiu. E os humanos ainda vão ganhar mesmo isto pessoal. Sinceramente. Estou a ver que os humanos estão a cumprir bem o seu papel. Por aqui. Ah. Ficamos ali. Mas vá lá que nos achamos logo aqui. Ui. Este novo aqui é bem grande. Os mapas de Zombiescape normalmente são grandes. E supostamente. Para serem mais divertidos também são mais complexos. Com mais entradas. Mais saídas. E este parece ser um bom caso. E o mapa vai até correr. Vou subir por aqui. Se aqui. 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 É muito importante. A salva sustentência. Para usar. O control. E o space. Para saltar. Para saltarem. Objetos mais altos. Então. Ficaste para trás. Não. Tempo. Vou cagar a pé. Anda cá. Anda cá. Anda cá. Ah. Que sorte. Fugiste. Ih. Ele foi apertado para muito mais à frente que eu. Ih. Mas há muitos. Ah não. Só há um humano já. Só há um humano. Eu estou atrás dele. Acho que o Zombies mais à frente. E ai. Ai ai. Ai ai. Rápido. Vai. Ah. Cai. Vai os zombies. 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 Para terminar. Para terminar. I. I. Consegui. Conseguimos. Bem pessoal. Espera que tenham gostado aqui. Do Zombiescape. O IP. Vai ficar na descrição. O IP. Não está aqui. Não. Não está aqui. Mas o IP. Vai ficar na descrição pessoal. Eu vou tentar. Colocar vocês. Se não colocar vocês. Recordem. Para eu colocar. E mais uma vez. Espero que tenham gostado. Vou só tentar mais esta vez. Se os humanos morrerem certo. Ficamos mesmo por aqui. Mas adiante. Já só já sabem. Se vocês quiserem uma live stream disto. Digam ai. Que querem. Comecem a mostrar ai a vossa força. E talvez eu hoje. Consiga fazer uma. Tá bom. Façam ai só. Digam ai a vossa opinião. Vai vai vai. Vai. Subir aqui. Cuidado aqui. Aqui. Não estou a ver nada. É só pernas. Confusão. Ok. Aqui tá. Tá. Tentar só subir mais para aqui. Ai não. Esta vez não tem ali. Aquela coisa para me pôr em cima. Porque está no easy. Quando fica no easy. Fica com níveis diferentes. Com blocos diferentes. Vamos ver se esta será a nossa ultima vez. Se conseguimos chegar mais ao fim. Agora há poucos zombies. E muitos humanos. Por isso. Como obrigatoriamente. Temos de conseguir ganhar isto. Pelo menos. Queremos chegar. Mais ou menos mais. Um abraço. Já está a baixar. Vamos a frente. Aquilo partiu. E pessoal. Ficamos por aqui. Já devia saber que aquilo de estar ali não faz mal. Ficamos por aqui pessoal. Espero que tenham gostado. O vosso gosto e o vosso brito é bastante importante. E não menos importante é a vossa inscrição aqui no canal. Para adicionar as lives. De todo tipo de séries que estão aqui no canal. Por isso pessoal. Mais uma vez. Fiquem. Bem. Joguem muito. E nunca se esqueçam de passar pelo canal. Um abraço. Até a próxima.